Bem... Minha irmã tem estado... Minha irmã tem estado muito sozinha. É normal que tenha sentido falta das vossas conversas. Ah, claro! Nós sempre fomos amissíssimas, praticamente unha com carne. Mas agora que voltámos aos bons velhos tempos, Miguel, Miguel, conversa é coisa que não há de faltar. Ah, tia, tia, eu fico... Fico mesmo muito feliz com esta... com esta reaproximação. E de futuro a Diana até pode levar o seu novo namorado lá à casa, não me importo. Faustini? Eu não acho nada oportuno. Faustini? Eu até gostava de o conhecer. Ah, gostava! Curioso. A sua irmã também mostrou muito interesse em conhecer este... ser vivo. Bem, tia, o que se passa é que nós conhecemos a Diana há muito tempo. É normal que nos preocupemos com ela. Ai, sim, claro! Claro que sim, claro! E... Até porque a sua filha é muito especial. Ah! A minha filha? A minha filha é uma espécie em vias de estisão. Raríssima! Bem... Estava ótimo. Mas eu tenho um dito. Obrigado. Obrigada, Miguel. Agradeça à sua irmã o chazinho. Claro. Claro que sim. Fiz estas cutículas. Bem-vos vinhos, tia. A mamá acha... A mamá acha que o Miguel me quer outra vez? O que é que a menina queres dizer com isso? Mas como é que a mamá não reparou? Não reparou como é que ele estava assim todo nervoso, ruidinho de ciúmes, sempre que eu falava no Faustini. Ah! Ah! A minha enlouqueceu! Isso é orgulho. Não acho ferido. Está preocupada em saber quem é o sucessor. É muito frequente no género masculino. Tem a ver com a virilidade e... Eu depois, quando a menina for grande, eu explico-lhe. Mamá, mas acha que é só isso? Pare imediatamente com as suas fantasias, dianinha. A única pessoa que teve aqui fantasias foi a mamá. Em querer que eu me casasse com o Miguel. E acabou! E acabou! E acabou! E aí acabou essa fantasia! E a fantasia foi as suas lágrimas! E bora, dianinha. E bora, temos que repor o nosso serviço de loiça, que aquela maluca estracalhou uma loiça toda pelo chão. Aumenta aquela estracalhada, estragou tudo! E agora que somos visitadas frequentemente pelos Vieira da Silva, temos que fazer jus ao nosso brisão. Vamos, dianinha. A nossa sorte é que o Bernabé faz parte da família. A nossa falta é que o Bernabé faz parte da família. Vamos, dianinha, vai! E agora que estamos com as suas costas. Só com as suas costas. E agora que estamos com as suas casas. Uma terra. Uma terra. Uma terra de vida. Uma terra de vida.